Lula está preso, é um preso político, há mais de 60 dias. Enquanto isso, o Brasil derrete. Mas é uma saída. E é o povo nas pesquisas que diz é Lula o condenado presidente do país. O povo quer votar Lula. Mas o povo também apresenta outra saída. Recoloca o Partido dos Trabalhadores como seu partido de referência nacional. O povo diz nas urnas, nas pesquisas, que quer o PT dirigindo a sua luta política. E é por isso, atendendo a voz do povo, que nós temos que reafirmar Lula presidente até o fim. E reafirmar as candidaturas do PT de norte ao sul do país. No estado do Ceará, não pode ser diferente. É esse o sentimento de milhões de brasileiros e brasileiras. É esse o sentimento dos cearenses, dos trabalhadores desse estado. Nós queremos Lula livre, Lula presidente. Mas também queremos o PT no Senado. Reafirmar o PT no Senado para afirmar as lutas históricas da classe trabalhadora que estão sendo arrancadas pelos usurpadores no poder. Então, é PT no Senado. É PT para deputado federal e estadual. É PT com Lula presidente para revogar as ações desgolpistas, avançar na luta social e assegurar a palavra ao povo. É o Brasil feliz de novo. Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. Chama Lula lá, chama, chama que o povo quer. Chama, chama que o homem dá jeito. Chama que a voz é o lado dos versos do povo. Chama, chama que o povo quer. Chama, chama que o homem dá jeito. É o Brasil feliz de novo. Obrigado.